O conselho do Twitter tenta evitar que a plataforma seja comprada pelo bilionário Elon Musk. Acompanhe a análise de Paulo Figueiredo. Meus amigos, vocês devem estar acompanhando a batalha que vem acontecendo entre o bilionário Elon Musk, dono da Tesla da SpaceX e o conselho de administração do Twitter. Pois nessa semana essa guerra teve novos capítulos. Em comentário anterior aqui na Jovem Pan, eu expliquei que o bilionário havia se tornado o maior acionista individual da rede social do Passarinho Azul. Na ocasião da aquisição das ações, Musk anunciou que gostaria de fazer mudanças na rede, em especial garantir que ela respeitasse os valores da liberdade de expressão. O Twitter, como vocês sabem, é campeão em censurar opiniões que sejam divergentes das permitidas pela mídia mainstream. Musk então foi agressivo e fez uma oferta formal para comprar toda a companhia, pagando um valor de 54 dólares e 20 centavos por ação, algo que daria um lucro considerável aos seus acionistas. A ação do Twitter hoje vale perto de 45 dólares. A empresa esquerdista então imediatamente surtou. O próprio conselho de administração do Twitter surtou. Os funcionários do Twitter surtaram. 68% deles disseram contra a compra da empresa por Musk. E o surto foi por um motivo simples e declarado pelo Twitter. Eles querem encontrar um outro comprador que garanta que os, abre aspas, valores da empresa serão preservados. E o que são esses tais valores da empresa? A garantia de que o algoritmo e as estagiárias esquisitas de cabelo roxo continuarão censurando o conteúdo conservador. Os valores do Twitter são a censura. E para garantir isso, essa lacração, o conselho de administração da empresa apresentou nessa semana, oficialmente a SEC, o órgão de regulação americano, um plano para tomar uma poison pill, ou uma pílula venenosa, para evitar uma aquisição hostil por Musk. Essa pílula venenosa é uma resolução que diluiria a posição de Musk caso ele comprasse mais do que 15% do Twitter. Em resumo, o conselho de administração do Twitter prefiriu rejeitar uma oferta que beneficiaria os acionistas da empresa do que enfrentar a possibilidade de que a plataforma permita, por exemplo, a volta de figuras como o ex-presidente Donald Trump. Lacrar para o conselho de administração do Twitter vale mais do que lucrar. Quem não gostou nada da postura foi o governador da Flórida, estrela em ascensão do partido republicano, Ron DeSantis. Em uma coletiva de imprensa ontem, DeSantis disse que o Twitter falhou com seu dever fiduciário de pensar no melhor para os seus acionistas. E com isso, prejudicou os fundos de pensão da Flórida, que tem ações do Twitter no seu portfólio. Prometeu então estudar medidas judiciais. Outros investidores devem acompanhar o processo. Ninguém sabe se a oferta de Elon Musk foi para valer ou apenas uma tremenda trollada. Se foi séria, ele ainda tem algumas opções, como, por exemplo, reunir procurações o suficiente no futuro próximo para trocar a maioria do conselho do Twitter por um mais favorável a ele. Também não falta capital, conhecimento, tecnologia ou visibilidade ao próprio Musk para fundar uma concorrente para o Twitter, o que seria um pesadelo para a empresa. Seja qual for a rota adotada por Musk, em uma coisa ele já foi bem sucedido. Escancarou o problema da censura nas redes sociais, para desespero de muita gente, inclusive alguns ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que adoram uma censurinha. Quero ver eles brigarem com Elon Musk. Da Flórida para a Jovem Pan, Paulo Figueiredo.